O rapaz que conduziu uma motocicleta roubada, morre ao colidir com um carro em uma das avenidas centrais de Peixoto de Azevedo. Confira na reportagem de Ney Menezes. Conta pra nós, gente, Ney. O acidente aconteceu na Avenida Brasil, no bairro Mãe de Deus. Você vê nas imagens os últimos segundos de vida de Emerson Pereira Saboia, de 19 anos de idade. Ele acabou barruando na caminhonete. O acidente aconteceu bem próximo a meio-dia. A polícia militar foi acionada e acabou também acionando o carro da funerária, que recolheu o corpo de Emerson Pereira Saboia. A motocicleta que você vê nas imagens é produto de furto. Segundo consta, essa motocicleta tinha sido roubada na noite anterior na cidade de Matupá. O condutor da caminhonete foi identificado como Elton Rossetti. Segundo informações, é morador da cidade de Matupá. Posteriormente, ele se apresentou na delegacia de polícia civil do município de Peixoto de Azevedo. No local, quando nós chegamos, o condutor da caminhonete não se encontrava presente. Nós conversando com populares que ali se encontrava, a esposa dele estava no local. Eu, pessoalmente, me dirigia até ela. Solistei alguma informação, não fui repassada por ela. Aí eu informei para ela até para que ela pudesse sair do local, já que ela fazia parte apenas porque ela era passageira da caminhoneta. O condutor já tinha saído e já tinha sido informado o nome dele e a localização onde ele estava. Do município de Peixoto de Azevedo, com imagens de Ítalo Martins e de Nemenezes para o Cadeia Delis. Do município de Peixoto de Azevedo Do município de Peixoto de Azevedo Do município de Peixoto 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 de Peixoto.